Olá, ontem à noite, antes de eu estar hoje pela manhã aqui gravando esses vídeos, o meu filho me mandou um áudio, falou assim, pai, às vezes eu me pego com vontade de reviver o passado. Quem sabe você poderia gravar um vídeo explicando por que isso acontece, dentro dos seus estudos sobre o cérebro e tal, por que às vezes as pessoas podem ter vontade de querer reviver o passado? Viver um momento da infância, reviver coisas com amigos que hoje já não fazem mais parte do ciclo de amizade, ou ainda desejar viver momentos em família que foram vividos há muito tempo atrás, ou até mesmo alguns momentos com amigos que foram vividos meses atrás, mas que de repente dispara a vontade de estar lá vivendo aquilo de novo. Por que isso acontece? Então o vídeo de hoje é sobre o tema por que, por vezes, sentimos a vontade de reviver o passado. Muito bem, então vamos às explicações. Primeiro a gente precisa compreender o seguinte, todo momento que teve uma grande carga emocional, ou seja, liberação de hormônios no nosso organismo, ele é agravado. Então aqui eu vou falar, obviamente, se eu tenho vontade de reviver o passado, vou falar de momentos agradáveis, momentos legais. Ou seja, nós vamos acumulando ao longo da nossa vida, vídeos como se fosse um YouTube pessoal, aqui na Nortes nós chamamos literalmente de YouTube pessoal, que são todos os vídeos que estão armazenados dentro do nosso sistema, com cenas, momentos que vivemos e que teve uma grande carga emocional. Então, para isso a gente precisa entender o seguinte, o que é essa questão emocional, Gilberto? Eu vou explicar para você. É uma composição química no nosso corpo, fruto de hormônios. Então, por exemplo, ocitocina. O ocitocina é o hormônio do amor. Todas as vezes que a gente viveu um momento que a gente se sentiu cuidado, amado, acolhido, naturalmente libera ocitocina. Se aquele momento foi o momento que a gente sentiu, por exemplo, nossa, como foi gostoso ser acolhido naquela casa por aquelas pessoas, como eu recebi carinho, como eu recebi afeto, como eu recebi atenção. Aquilo liberou tanto ocitocina que marca, ou seja, é um momento que foi distinto da média dos outros momentos. Então, como ele marcou mais, como ele teve uma intensidade hormonal maior, vai para a sua memória de longo prazo. Poderia ser também o momento de serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar, ausência de medo. Quando você está tão seguro, sabe aquele momento que você respira profundamente e você não teme que nada vá acontecer. Não existe preocupação, não existe ansiedade. Você está 100% inteiro e inteiro e se sentindo muito bem naquele agora. Libera aquela sensação de serotonina. Também existe, por exemplo, dopamina. A dopamina é o hormônio da motivação, da euforia, da vontade de fazer, de se sentir capaz, de se sentir potente. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, vou pegar aqui um exemplo de ocitocina. Vamos imaginar que eu tenha no meu YouTube, na minha história de vida, um momento em que eu me senti amado, acolhido, cuidado, protegido, e que liberou ocitocina. Então, o que acontece? O que dispara isso? Número 1, eu estou vivendo um outro momento que também está liberando ocitocina. Ou seja, eu estou vivendo um momento que libera as mesmas emoções, os mesmos hormônios. Como isso tem uma intensidade, tem uma frequência, essa frequência sintoniza outras memórias que eu tive na minha vida ligadas a isso. Então, é natural que se eu estou vivendo um momento que eu me sinto acolhido, amado, possa surgir na minha mente outros momentos que eu também me senti assim. Então, se você sentiu, por exemplo, você foi para uma praia, sentiu aquele incrível bem-estar, aquela harmonia. Sabe aquele momento que você queria que ele permanecesse para a eternidade daquele jeito? Não tinha medo, não tinha ansiedade, você não queria nem que a coisa passasse rápido, nem que fosse lenta. Simplesmente você queria viver aquele momento. Você estava embebecido ali de serotonina no seu organismo. Aí você vai em um outro momento, outro dia, e olha uma paisagem de uma praia. Você olha aquela paisagem daquela praia, aquela frequência, o que liga na memória, dispara aquela memória, libera a serotonina no seu corpo. Então, por vezes, nós vamos relembrar, reviver o passado, porque estamos vivendo um momento parecido. Então, naturalmente, frequências semelhantes ativam memórias semelhantes. Agora, a outra coisa que faz também nós ativarmos lembranças do passado, que é a escassez daquele hormônio. Então, o nosso organismo é uma coisa fantástica, ele é um sistema auto-organizador. Então, o que acontece? Vamos imaginar que tem um dia que eu estou me sentindo solitário, sozinho, e aí, naquele dia, eu estou triste. De repente, o meu organismo, ele precisa o quê? Porque, para ele manter um certo nível de saúde, de bem-estar, ele vai precisar girar algum mecanismo para poder liberar a ocitocina. Se eu estou com extrema carência de ocitocina, que é me sentir acolhido, me sentir amado, me sentir cuidado, me sentir protegido, naturalmente, como está em falta, o meu organismo faz o quê? Dispara, então, uma lembrança, uma memória de um momento que eu me senti assim. Olha que fantástico isso! Então, na hora que eu estou relembrando aquela memória, que eu, sabe, dou aquela respirada, fecho os olhos, nossa, que delícia, como foi legal aquele dia na minha infância, ou aquele momento com os meus amigos. Na hora que você está revivendo a cena na sua mente, naturalmente, o que está acontecendo no seu organismo? Liberando a ocitocina, aquilo que está em falta no seu organismo. Então, ou você vai reviver memórias do passado, porque você sintonizou algo que tem a frequência do filme que está guardado no seu YouTube pessoal, por exemplo, a imagem de uma praia te lembra o momento da praia que você estava todo cheio de serotonina. Vai liberar aquela imagem, relembra aquele momento que você viveu, libera a serotonina. Ou você está vivendo um momento de falta, de escassez de um determinado hormônio, e aí, de repente, para o seu organismo se reestabelecer, imediatamente ele vai lá e busca uma memória em que você viveu aquele hormônio que está faltando. Porque o simples fato de você relembrar na sua mente, libera o hormônio que está faltando para você. Então, o organismo é fantástico. Mas aí a gente vem e prega uma peça em nós mesmos. Nós nos ferramos. Eu vou explicar para você como é que a gente, às vezes, ferra com um sistema que é perfeito do organismo. Vamos imaginar agora que eu estou vivendo um momento de solidão. Eu estou vivendo um momento que eu estou meio triste, que eu estou me sentindo mal amado, que eu estou me sentindo solitário. E aí, de repente, vem uma memória que é um momento em que eu me senti amado, protegido, acolhido. Muito bem. Aí, libera o hormônio que eu preciso. Está certo? Até aqui está perfeito. Aí, quando eu termino, eu falo assim, é, mas agora o que eu estou vivendo é essa droga, é ficar aqui nesse apartamento sozinho, é essa vida sozinha, porque hoje ninguém me ama. Porque aí, o que eu faço? Eu pego e começo a gerar de novo a falta do hormônio, porque eu vou liberar o quê? Cortisol. Eu mato o sistema de auto-organização belo e natural do meu organismo. Porque aí eu começo a criticar e comparar que eu não estou vivendo mais isso. Mas aí, Gilberto, o que eu faço então? Muito simples. Vamos imaginar que, de repente, vem uma vontade de você reviver o momento do passado. E passa o filme na sua cabeça, que está liberando aqueles hormônios. O que fazer? Agradecer. Falar assim, nossa, como é bom poder ter vivido isso. Como eu sou grato pela vida, de ter tido momentos assim. E aí, você vai ficar com um sentimento de gratidão no final. E isso vai cultivar uma sensação maior de bem-estar. Mas você pode fazer ainda mais. Volta a cena. Você está lá se sentindo meio sozinho, e de repente, pum, vem um momento que você se lembra de um momento super gostoso, com pessoas que você ama, que você se sentiu acolhido, amado. Aí, você vive, agradece por ter tido um momento assim, e faz a seguinte pergunta. O que eu preciso fazer hoje para viver mais momentos assim? O que eu preciso fazer agora, que aumentaria as chances de eu ter mais momentos assim na minha vida? Veja que isso vai te levar, além de ter aquela sensação boa no seu corpo, a pensar em ações e estratégias que te levarão na direção de viver mais momentos assim. Outra coisa que você pode fazer, aqui já é um salto um pouco mais profundo, mas eu quero também dar essa oportunidade aqui. Isso aqui, geralmente, eu trabalho no curso Maestria Pessoal, que é um programa de cinco dias de imersão, que a gente só trabalha autoconhecimento profundo. Então, de repente, eu estou lá me sentindo, num momento que eu me sinto sozinho, solitário, estou meio triste, e vem um momento na minha mente, num momento que eu me senti amado, acolhido. Aí, eu me flagro repensando isso, com vontade de viver aquilo. Aí, eu vou olhar e vou falar assim, tá, mas espera aí, por que eu estou me sentindo sozinho aqui? O que está faltando na minha vida? Deixa eu olhar por que eu estou dando, que significado eu estou dando para esse momento da minha vida, que está me fazendo sentir a falta dessa ocitocina, a falta de me sentir amado. E aproveitar esse contexto para se conhecer, para ver o que está acontecendo na sua vida. E, a partir daí, se aprofundar e transformar aquilo que impede você viver o momento presente, na sua exuberância, na sua plenitude. Ou seja, que te alegre o simples fato de estar vivo, respirando. Isso, por si só, já ser fantástico para você. Para chegar nesse ponto, é preciso trabalhar profundamente o autoconhecimento. E, obviamente, num vídeo de alguns minutos, não seria possível a gente aprofundar tudo isso. Mas o que eu gostaria aqui, trabalhando essa pergunta que o Arthur me fez, o meu filho, que é, pai, por que a gente sente vontade de reviver os momentos do passado? Exatamente por isso. Ou porque você viveu alguma coisa, uma música que você escuta, um cheiro que você sente, uma imagem que você vê, que te dispara uma memória do seu YouTube, onde você viveu aqueles hormônios. Então, um estímulo dispara essa memória e, quando, obviamente, você vive isso, fala, nossa, como foi gostoso isso. Ou porque a gente está vivendo um momento de falta e o organismo precisa do hormônio que está faltando e lança aquela memória na nossa mente, porque, ao imaginar a cena de novo, harmoniza a saúde do nosso corpo. O que precisamos fazer? Aproveitar e manter. Seja grato a todos os momentos incríveis que você viveu na sua vida e pergunte-se como é que você pode fazer para viver mais momentos assim. O que você precisa fazer agora para ajudar a construção de uma vida incrível e extraordinária? E se você, obviamente, quiser dar um passo para o autoconhecimento profundo, aí requer mais profundidade. E não é o objetivo desse vídeo, fica para uma próxima oportunidade. Quem sabe, no próximo vídeo, a gente fala sobre as fases do autoconhecimento. Assim, você vai poder ter uma pista de por onde você deve começar para viver sempre num estado de alegria e exuberância interna, de paz e todos esses hormônios equilibrados em cada agora da sua vida. Te espero aqui. Quarta-feira que vem, novo vídeo. Aplica o conceito desse vídeo aqui nessa semana. Observa se vem memórias na sua mente, o que você sente com essas memórias, como é que você está trabalhando isso. Porque no vídeo da semana que vem, vamos fazer um compromisso aqui, eu vou falar sobre as fases do autoconhecimento. Então, vamos linkar esse vídeo com o vídeo da semana que vem. E aí estaremos juntos aqui refletindo sobre como é que você pode construir um autoconhecimento profundo. Quais são as fases que isso acontece. Tá bom? Até lá. Grande abraço. Tchau, tchau.